Olá galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo Estamos aqui fazendo mais um vídeo, esse vídeo vai ser um dos mais gostosos do país Tamo junto e vamos chorar um pouco antes de começar o vídeo E és nós galera, outra vez Eu vim matar minha vontade Vamos matar nossa vontade, aqui tamo junto e és nós Outra vez Voltei pra você, que saudade Chora coração Outra vez Eu quase morri de paixão Capotei meu coração Por Deus eu te quero, eu te amo Chora Eu te amo Eu te amo Por Deus minha vida, eu preciso encontrar minha Pai Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida E aproveitando aqui o tempo aqui Mandar um alô pro nosso amigo aqui Deixa eu ver aqui que eu botei aqui com presta aí Olha a corteira aqui, tamo junto e és nós Voltei pros seus braços de novo Meu amigo aí, Dilson Ney Souza da Souza da Souza Eletrocel Um abraço, tamo junto, um salve aí pro nosso amigo aí Que faz os serviços remotos Bonitos e gostosos com o raposo Um abraço aí, um salve tá dado E vamos ao vídeo Então galera, é o seguinte O bagulho tá ficando pesado J7 Prime J5 Prime Aqui é a solução Neste método aqui Eu não vou repetir muito Eu não vou repetir muito os tutoriais Porque o último método que eu fiz Eu fiz utilizando O chip com o pin bloqueado Com o auxílio de um fone de ouvido Via bluetooth O pessoal já sabe disso E também fiz pelo programa Só que pelo programa A pessoa ia No vídeo que eu postei O youtube pedia pra atualizar Então aqui a gente vai Refazer, atualizar as informações Vamos junto Vamos lá, vamos lá Vou conectar o cabo USB Que já está conectado no computador Vou conectar no celular Se você quer ver o método Com o fone de ouvido via bluetooth Eu coloco aqui na descrição também Se você não tem o computador Você faz com o chip com o pin bloqueado E o fone de ouvido Então eu vou deixar os dois métodos A única diferença É que com o programa que eu fiz Ele pede pra atualizar o youtube Então aqui a gente vai fazer As maracutaia E vamos pro computador J7 Prime Android 8 Binário 395 E vamos lá Quem mexeu no meu pc aqui Cadê aqui A super box Me ajuda aqui funcionário Cadê a super box O cara mexeu aqui no meu computador Achei, achei, achei Aqui pessoal A super box ficou aqui A gente vai utilizar A gente vai utilizar Este programa aqui Que no caso eu coloquei Na minha Coloquei uma pasta E coloquei aqui na minha Área de trabalho Eu vou abrir a pasta Que está aqui dentro E está aqui Para vocês o programa Vai aparecer assim Mas antes disso pessoal Para instalar o programa Vocês tem que desativar O seu antivírus Ou até mesmo Desinstalar o seu antivírus Do seu Windows Estamos entendidos? O meu já está desinstalado Aí depois vocês vão aqui No programa São Firme Onde está compactado a pasta Vocês vão com o botão direito Do mouse E vocês vão extrair o arquivo Certo? Após você extrair Você vai aparecer Essa opção aqui São Firme.exe E vocês vão dar dois toques Para executar E diga que sim Ok? Lembrando pessoal Que você tem que desinstalar O seu antivírus Para fazer o tutorial Entendeu? Aqui ele vai levar a gente Para outro Navegador Para outra página É só vocês fechar Mas se não levar Tudo bem Então aqui eu vou na opção Android Toes Eu marco aqui Android Toes Android Toes Eu vou em Bypass MT Bypass FRP Eu dou um toque E aqui galera Aqui eu não vou utilizar Mais o YouTube O pessoal falava Que estava pedindo Para atualizar Então aqui estou refazendo As maracutaia Toco aqui E deixo a opção Marcada aqui pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Bypass FRP Open Mapas Eu toco aqui Certo? Bypass FRP Open Mapas O telefone está aqui J7 Prime Está todo lascado Daqui a pouco ele vai se ver Comigo Está aqui E aqui eu vou MTP Bypass FRP Neo Toco aqui Done A mensagem vai aparecer aqui Ó Ó Pinte Aqui a gente toca Em visualizar Também eu deixo os drives USB da Samsung Para vocês Baixar e instalar Na descrição Além do programa Além do programa Também deixo na descrição Do vídeo pessoal Então se você está precisando Passando sufoco aí De outros aparelhos Samsung aí Que você faz tudo Mesmo assim Pede a conta Pede o PIN Entre em contato Aqui comigo Na descrição Ou eu deixo um contato Aqui Fixado aqui No topo Aqui Dos comentários Aqui Para vocês Entrarem em contato Comigo E eu faço Via remoto Via servidor E cobro apenas Umas bramas Se você não tiver conseguindo Então tamo junto Não preciso mais Do computador Vamos colocar aqui O telefone Aqui na Os papapás E aqui pessoal Não preciso mais Do computador Você pode receber o dinheiro Pode receber Aqui vocês vão Na opção De ignorar Vamos Os três pontinhos Deitado Ó Ricardo é o caralho Começaram a dirigir O cara falou aqui pessoal Começaram a dirigir Dá ok E aqui vocês vão Tocar no microfone E vocês vão Falar a frase Abrir Google Vamos lá Abrir Google Pode pegar o dinheiro Tá até aqui no som Aqui eu acho O Bluetooth aqui Então tamo junto Aqui vocês dizem Não Não E chegou aqui No Google Assistente Nesse Google Assistente A gente não faz Então teremos que entrar Com o navegador Eu vou ver se tem Um Samsung Internet aqui Ó I N I N E aparece internet Pra gente É J7 Prime J5 Prime Pessoal Tamo junto Internet Toco aqui Prepara 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 Tocamos em iniciar Lembramos depois Aqui apareceu As palhaçadas Dizendo que você não é um robô Mas isso não vai aparecer Pra vocês não Marca a caixinha Do robô Os papapás Bora Então quanto isso A gente vai marcando Aqui apareceu Um negócio de bicicleta 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 Que mais Que mais Que mais Que mais Bora Verifica Verifica Mais troço Aqui Cadê Bicicleta Cadê Ah um doido Aqui Verifica Mais um maluco Cadê 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 Troço Chato Alta Bicicleta Verificar Pronto Agora é Hidrante Agora é Hidrante Acabular Acabular Minha filha Esses hidrante Ainda tem Mais hidrante Só pra demorar A bexiga do vídeo Saco Verifique Mais imagens Verificar Fim de rapariga Hidrante Na puta Que pariu Que saco Que saco Que saco Que saco Que saco Vai ter mais hidrante Agora Da puta Ih rapaz Opa Coloquei o chip Vou tirar o chip Aqui Não vou utilizar Chip Com pin Bloqueado E aqui pessoal Chegamos agora Nas opções Até que Apareceu Esse troço Aqui pra mim Pra vocês Não pode aparecer Isso Então aqui Eu vou digitar Prestem bem Atenção www www Vamos lá Presta atenção www Eu deixo o endereço Do site Aqui na descrição Caso também Se vocês Perder www Rá Puso Não É blog É blog É blog É blog Blog com dois g Agora Escreve Rá E pesquisa E aqui apareceu Só recebe Aqui vocês veem Está vendo o endereço Aqui papapá.com.br E aparece para a gente aqui Deixa eu ver aqui É BR Eu botei VR Pesquisa Eu gosto das coisas bem detalhadas E aqui Vamos aqui num só recebe Vou tocar aqui só recebe Para ver o que acontece Apareceu só recebe Qualquer um só recebe Aparecendo assim vocês tocam na seta Tocou na seta Show Estamos no blog bonito e gostoso Eu deixo na descrição o endereço bonito E aqui galera a gente vai baixar Raposo FRP APK Baixa o app raposo Toca aqui Vocês aguardem para fazer o download Que ele demora Tira esse X que esse X atrapalha Sai daqui X Sai misura Ih acho que o tocho não está ali pegando aqui E faz aqui o download aqui FRP Navegador Media iFile Vamos aguardar Baixar Baixar o raposo Iniciando o download do raposo Vocês podem acompanhar o download do raposo Aqui na opção aqui Toca em favoritos Favoritos E cancela isso aqui Pode cancelar Favoritos cancela Vai histórico Histórico de download Vocês notem que o raposo demora a baixar Está vendo aqui Então vocês aguardam 5% Então vou aguardar um pouquinho Vamos junto Fala galera O raposo aqui travou no 5% Esse Ibuquirana Vou pausar Eu vou continuar Para ver se está travado Eu vou cancelar esse job Eu vou voltar Eu vou baixar ele de novo Que às vezes dá problema Vamos lá A coisa é se ele travar Vou de novo Raposo FRP APK Toca Deve ser Wi-Fi Os vizinhos estão me roubando Wi-Fi Aí fica complicado É realmente está lento mesmo pessoal Está lento Então A gente vai ter que aguardar o raposo De novo aqui Tocar aqui Toca aqui Baixar o raposo Iniciando o download novamente Eu vou aqui em favoritos Histórico Histórico de download E está aqui Já está mais rápido Já está em 9 Já está em 10 Então serviu Eu cancelar a opção E está baixando novamente Então a gente aguarda Entendeu? Tem esses macetes É que vocês tem que saber Então galera Estou voltando aqui Com o vídeo Pessoal Esse raposo me deu trabalho Não sei se é Wi-Fi Ele travou nos 53% De novo Eu tive que cancelar De novo E voltar para o blog E baixar novamente Até que enfim Ele concluiu Então já fica avisado também Após dele baixado Vocês é só tocar nele É Completou dolo Toca nele E aqui vocês vão em configurações Vocês marca a ponte Permite da fonte Vocês voltam Está tudo quebrado Volta E vão em próximo E vão instalar o raposo Vão instalar o raposo E espera Instalando o raposo Depois você vem na opção de concluído Concluído Esperem Esperem Aguardem um pouco Pessoal Concluído Pessoal Concluído Pronto Agora estamos preparados Agora para ir para o outro app Volta Pode voltar na seta Ou aqui embaixo Volta Volta para o blog Volta para o blog Volta para o blog Pronto Voltou até o blog Vamos tocar aqui na opção de Open Settings App Para entrar nas configurações Dá um toque Pou Pode preparar para receber E aqui galera É o seguinte Aqui vamos aqui Em Biometria e Segurança Toca Rolas Maracutaia Outras configurações de segurança E vamos aqui Em App do administrador Do aparelho Toca E vamos desmarcar Essa opção aqui Encontre o e-mail dispositivo Desmarca E vamos desativar Desativou Show Volta Olha a moto passando Volta 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 até as configurações Chegou nas configurações Pessoal Agora vamos aqui Nas opções aqui De aplicativos Toca em aplicativos Procura por Google Play Service Somente ele Ó Achei Toca E vamos desativar E vamos desativar E desativar E desativar Google Play Service Agora a gente volta Volta até as configurações Procuramos por Nuvem de contas E vamos aqui Contas Adicionar uma conta Procura por Google Azul Se você fizer alguma coisa De errado O Google Azul Não vai aparecer Então não adianta Ficar comentando Ah o meu Google Azul Não aparece Então tem que seguir o vídeo Google Azul Agora vocês vão Adicionar o endereço De e-mail Que vocês tem acesso Qualquer um Vou colocar um aqui Que é Maracutenga E a gente vai em próximo Calma aí Próximo E agora vocês vão Colocar a senha Do e-mail Que vocês tem acesso Vou colocar a senha Aqui pessoal Marapapapá Pepepe Pipipi E eu vou em próximo Coloquei a senha Do e-mail Que eu tenho acesso Pronto Deu tudo ok A gente concorda Com os papapás Concorda com os papapás E a gente aguarda Vamos receber o dinheiro Do menino daqui a pouco Parou Parou Só tocar na tela Toca no Google Azul Agora ou então O e-mail que vocês colocaram Toca aqui A gente vai sincronizar a conta A gente vai Marca a opção de contatos Marca a opção de calendário Se aparecer permitir Vocês permitem Sincronizar o e-mail Pode permitir Se aparecer Se não aparecer Também não permite E volta Volta bonito e gostoso Volta 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 Chegou em aplicativos Toca em aplicativos Agora procura por Google Play Service Google Play Service Toca Ativa Ativou Pode pegar o dinheiro Só voltar a tudo inicial Já acabou Já acabou Já desbloqueou A conta vai estar adicionada Vou parar o vídeo Pessoal Tamo junto E as nós Após isso Você vai configurar O seu aparelho Até a tela Até voltar As opções Papavaz Pepepe E vocês terão Que desinstalar O Raposo FRP Nas configurações Ou então Redefinir de fábrica Pelo próprio aparelho Entendeu Pelas próprias configurações É muito simples É muito básico Então J5 Para conta Nada Foi desbloqueado Com sucesso A gente toca em próximo E aí vamos ver Se vai aparecer Algum erro Papapai Pepepe Só um segundo Só um segundo Só um segundo Nenhum banco Nenhum encontrado A gente vai fazer As configurações E já recebe Caramba Recebe as maracutárias Não obrigado Pula as maracutem E ignora Telefone é do cliente O menino está aqui Esperando um sofá Mas ele Ele tem problema De audição Ele não está escutando Não Tenta novamente Se aparecer isso aqui Então ele não escuta direito Então está bonito E gostoso Só um segundo A internet travou Estou configurando aqui Para ver se aparece Algum erro aqui Entendeu Telefone bonzinho Então o vídeo Vai servir para o J5 Prime J7 Prime Entendeu Desse método Que eu fiz pelo computador Ai que toma Cancela Cancela Então não cancele Apareceu Outro negócio De tentar novamente Eu cancelei Não era possível Restaurar Update Então estou só Configurando aqui Para ver se tem alguma coisa De errado aqui Vamos pular Finalizar Então pessoal Tudo pronto Acabou Vocês já podem receber Deixa o like E configurar o smartphone Pessoal Agora a gente toca Agora a gente tem que Reiniciar o aparelho Reinicia e configura De novo Que acabou Então pessoal Esse erro é comum Aparecer Configurar o smartphone Agora é só você Esperar o telefone Reiniciar E configurar novamente Que não vai aparecer Mais nem o erro O vídeo já está muito longo Fica por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto E é assim nós Valeu galera